Como você pode aumentar as suas chances de conseguir uma oportunidade como jovem aprendiz? É isso que eu vou falar pra você nesse vídeo, deixando muito link, muita coisa legal pra te ajudar. Mas antes você sabe que eu vou... Não é muito complicado o caminho pra você aumentar as suas chances de conseguir uma oportunidade como aprendiz. Menor aprendiz, jovem aprendiz, aprendiz legal e por aí vai, tá? O nome não importa. O que importa é que você vai entrar como aprendiz. Porque essa sopa de nomes deixa a gente doidinho, tá? Começando então com você, o primeiro passo é você montar um currículo. E muitas pessoas hoje estão confundindo o currículo com panfleto. Você pega o currículo dela, tem fundo azul, uma faixinha azul mais escura, o rosto fica num círculo, e separador de espaços, né? Todo trabalhadinho. Gente, isso é panfleto. Isso não é currículo. Currículo é um documento. E documento tem aquela cara feia, tá? Vamos pensar dessa maneira. Não é que o currículo deve ser feito de qualquer maneira. Mas o currículo, ele é um documento, ele segue as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então eu fico muito preocupado quando eu recebo currículos, todo trabalhadinho, todo minucioso. Por quê? Porque parece mais um panfleto do que realmente um currículo. Então tome cuidado porque grandes empresas não veem aquilo como uma pessoa que sabe lidar com cores, com efeitos. A pessoa sabe que você entrou num programa como o Canva e pegou aquilo ali e colocou seus dados. Agora, será que aqui você vai querer fazer essa gracinha na hora que eu der um documento pra você bater? Ou será que você tem noção que não pode ficar colocando corzinha, ficar colocando detalhezinho em documentos? Então é uma preocupação que o setor administrativo e de RH tem com uma pessoa que entrega um currículo cheio de coisinha, tá? Siga o modelo tradicional. Não sabe como fazer currículo? Tem três vídeos, pros vídeos não ficarem longos, né? Um deles eu ensino a fazer a parte de cima, outra parte central, que dá muito trabalho, e a outra parte de baixo. Mas eu ensino você a fazer o currículo inteirinho. Assista depois, monte daquela maneira que eu ensino que você não vai ter erro, tá? Então, primeira coisa, montar o currículo. Tem outro vídeo que eu deixei aqui com dois modelos de currículo que o pessoal errou e errou feio. Eu mudei nome, mudei tudo pra não constrangir ninguém. Mas dá pra você ver se você não tá cometendo aqueles erros. Porque se você cometer os erros que esses colegas mandaram pra mim, você não vai conseguir emprego. E tem um deles, gente, que só descobriu que tava cometendo erro porque eu alertei ele. Eu falei, olha como chegou o teu currículo. Aí ele falou, agora eu sei porque eu não consigo oportunidade. Então fique muito atento, porque o teu cartão de visitas é o teu currículo. E você pode tá mandando ele de maneira louca, de maneira toda, como é que diz, desorganizada e nem tá percebendo isso. Primeiro passo, então, currículo. Ele faz muita diferença. O segundo passo é avaliar o seu currículo. As empresas, elas só vão exigir do aprendiz a idade e a escolaridade, como eu falei no vídeo anterior pra você, né? Eu lembro a vocês que estão assistindo o vídeo, que eu já falei quem pode ser aprendiz, salário e benefícios. Eu falei diferença entre aprendiz, estagiário e trainee. Falei com vocês sobre exigências da empresa. E esse é o quinto vídeo que eu tô fechando tudo, falando sobre como aumentar suas chances. Que nem eu falei, as empresas não fazem muitas exigências. Mas elas ficam de olho em quem é que se diferencia. Então, você montou o teu currículo e percebeu que você não tem informática básica, Windows Word, Excel, PowerPoint, isso daí, gente, é um problema muito sério. Porque as empresas provavelmente vão colocar você na parte administrativa. Como você vai trabalhar na parte administrativa se não sabe mexer numa planilha, bater um texto ou fazer o básico no computador. Então, percebeu que tá faltando isso? Faça um curso gratuito online. E eu falei sobre muitos desses cursos com vocês. Vai aparecer daqui a pouco aqui o circulozinho, com um link pra você poder fazer de maneira gratuita, online e com certificado também gratuito, tá? Mas sigam os links que eu tô deixando, gente. Porque tem gente que tá indo no Google, cai no lugar errado, faz o curso inteiro e aí vem boleto pra pagar. Aí a pessoa fala, agora que eu já fiz inteiro eu vou pagar. Então sigam os links que eu tô deixando pra evitar dor de cabeça, ok? Perfeito. Então olha só o que eu fiz. Eu enriqueci o meu currículo. O meu currículo vai tá diferente dos demais candidatos. Não é exigência da empresa, mas eu tenho um diferencial. E aí, gente, nos vídeos que eu falo sobre os lugares que tem esses cursos gratuitos, eu também dou dica pra você do porquê interessante fazer esse ou aquele curso. Assista depois com calma, invista em você. O futuro é teu, eu sempre falo isso, o futuro é teu. Então, tome um tempinho pra assistir aos vídeos que eles vão te ajudar, tá? A enriquecer e turbinar o teu currículo. E por fim, o terceiro passo que vai diferenciar você. Se prepare pra entrevista de emprego. Você vai ser chamado pra entrevistas. Se você souber quais são as perguntas que caem, você já vai ficar mais aliviado. Se você preparou respostas para essas perguntas, você vai se sair melhor. E aqui tem uma playlist com cada uma das perguntas. Um vídeo só fala das nove que geralmente caem. E depois tem um vídeo pra cada uma dessas perguntas, dando exemplos de como responder e por que a pergunta é feita. Então, tem como você aumentar muito suas chances, porque na entrevista você vai se sair bem. Um quarto passo, gente, vou dar esse quarto passo sim pra vocês. Se inscreva em várias ONGs. Várias. Eu coloquei 14 pra vocês em dois vídeos. Num eu falo de 8, em outro eu falo de 6. Se você se inscrever em todas elas, você aumenta muito as chances de conseguir aí oportunidades, tá? Siga esses passos que vai fazer muita diferença. Um quinto passo aí, uma quinta dica, se inscreva no canal e assista todos os vídeos. Mesmo que o tema não seja interessante pra você. Porque sempre vai ter alguma coisa que vai casar, tá? Tem gente que fala, professor, você não falou disso. Eu falo o vídeo que eu postei na semana passada falava disso. Oh, mas o vídeo tinha o tema tal. Mas é que o tema tal se encaixava justamente no assunto. Você que não sabia. Então perceba, assista todos os vídeos que as informações vão casando, vão juntando. E no final você acaba tendo um conhecimento bem amplo do mercado de trabalho. O que vai te ajudar a conseguir uma colocação. Se inscreva aqui no canal. Se você entrar como jovem aprendiz, se inscreva no meu segundo canal. Que lá eu explico contabilidade. E o pessoal quando vai ter aula teórica de jovem aprendiz, fica louco com contabilidade. Então eu ensino numa linguagem bem simples que eu tenho certeza que você vai amar. Se inscreva aqui nesse canal e também no outro, tá? Foi um prazer falar com vocês sobre esses assuntos, mas toda semana tem vídeo. Então eu te espero no nosso próximo vídeo ou no nosso próximo live. Tchau, gente! Tchau, gente!